Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Juninho Bedboa na Conexão Hoje, olha com quem... Ah, tem novidade, mano Hoje eu vim aqui com o carro novo e já quero resgatar as rodas do carro do Juninho, mano Olha lá, ele veio ali na minha garagem Ele roubou a cena do meu carro com a caravan Agora roubou a minha entrada também, ó Mano, será que vai ficar da hora com as suas rodas 17 da caravan no meu novo carro? Você vai mostrar daqui a pouco Quem conhece o novo carro dele? Eu postei o vídeo, eu postei o vídeo Já postou? Postei Quem que testou primeiro? Você, mano E vai testar de novo hoje, né? Hoje não vai fazer um tempo A gente brocou e não conseguiu mandar, mano Vou deixar pro Juninho dar a primeira volta Se ele conseguir, aí não tem desculpa, né, mano? Ele tem que fazer também Na verdade, ele pegou e falou assim Não dá, velho, não dá Eu falei, não, pra você começar a testar Só pra testar, dá Aí ele foi lá, ele tava bem desanimado Até que deu bom, né? Deu, deu bom Só que no lugar da pegada de cima Rodava uma roda só E precisava das duas Aí eu apresentei um amigo meu pra ele Onde que mexe com o meu ômega Aí levamos lá Nossa, fala aí, ômega Você viu o meu? Deu problema no meu de novo Nossa, velho Pior, dá pra não estar andando Todo mundo junto, né? No dia do drift Que eu vim pra mexer no meu carro Deu problema que quebrou a canaleta Dei mais pressão do que devia Eu falei, vai não terminar, né? Ela tá bom Agora vai voltar Só de terminar de novo? Vai estragar no Segredo É mais um vídeo Mas vamos lá, galera Nós vamos mostrar o carro Do novo do Roma Mas antes de trocar as rodas O Juninho vai fazer um teste nele, mano Vai tentar Vamos fazer o seguinte A gente põe as 17 na frente E vai lá testar Fica top, né? Vamos fazer isso aí Já nós voltamos, galera Tamo junto Olha lá o maquinário do Roma Não, mas pera Antes de falar do carro Fala do motor Esse motor é bom ou não é? Seis cilindros Essa aí eu vou deixar pra você, velho Eu não vou nem responder Eu acho que é ótimo Será? Eu acho que é Olha, eu vou ser bem sincero com você Muita gente gosta do 4.1 Que é o... Que é o ômega 4.1 Eu, particularmente, eu prefiro o 3.0 Eu também Que é o único que eu tenho O único problema do 3.0, cara É esse fluxo de ar aqui, sabe? Aham Ele é meio louco Ele fica... Desacelera, acelera Mas se você colocar uma... Pandu? Já era Eu sei quem tem uma Pandu, hein? Ixi Eu sei quem tem uma Pandu Eu também sei Aí, ó Esse aí é o novo carro do ômega Será? Esse é o novo carro do meu amigo Do Roma Será que vai... Será que é puxar saco? Será que faz drift? Será que é puxar saco? É nada, velho O Bruno é gente boa Mas tá filhando, gente O que você achou do ômega? Ah, eu gostei, cara Só falta os bancos quantos Rancar toda interna Mano, mal queria montar Um carro de rua Com freio de mão e tudo Tipo de rua Só que pra drift, sabe? Sei Sem tirar as coisas originais Porque eu vou ter que andar com ele na rua também, né? Onde será que você vai arrumar um freio de mão, hein, cara? E uma Pandu? Nossa, eu sei quem tem, hein Será? Eu sei quem tem os dois Ai, meu Deus É bonito o seu carro, hein, velho Filho, é? Vamos lá agora Vamos colocar as rodas Vamos fazer um teste? O que você tá falando? Sério? Um pouco com medo Mas eu confio no seu Mas aonde? Aonde que você... Da onde você tá querendo Falar que tem roda pro seu carro? Vamos ali, ali, ali Aonde? Ali, ó Ah, não Só que vai ficar filé? Ah, você tá brincando, né? Ah, mas vai ficar com as minhas Só não acaba com os pneus Que eu sei que ele tem a minha tração traseira Você tá falando de arrancar as rodas da caravan? Você tem ciúme das rodas? Você me tirou de dentro da minha casa Pra arrancar minhas rodas? Mano, eu quero fazer um teste Não, beleza Demora Depois eu compro uma também Vamos lá fazer o testão lá em cima? Vamos, vamos Vamos tirar as rodas primeiro E colocar aqui Então demora Vamos lá Quase te enrolei? Acheu que eu ia esquecer? Mas vai ver o negócio das rodas Eu vou trocar as da frente Colocar só as da frente Pra ver se não pega Porque as de trás Se ele patinar Eu mato ele Mas vamos colocar só as da frente Pra ver como é que vai ser Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau